Hoje não tem caô, se eu chegar e ela fica de tromba Vou voltar pra onde eu tô, pois ninguém vai cortar minha onda Ela já me falou, ao sair pra eu ir pela sombra Não há triângulo de amor, minhas voltas são voltas redondas Saudade fica logo ali, depois de barra mansa ali Pela barra do Piraí, peraí, tô voltando aí Se quando eu chegar no seio do lar, eu lá se bolar Vão lá não sei o que, tá vendo aí, tem nada a vir É só blá 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 pra gente beber Se quer ser boazinha, não tem ninguém melhor Mas quando tá virada no girar, é aquela saia Tão bonita que ela veste Parece um macacão Vou lá, mas sei se fico não Vou lá, mas sei se fico em casa não, meu irmão Vou lá, mas sei se fico não Beleza Maneiro Maneiro Muito bom, muito obrigado É maravilhoso